E aí galera, Palha Tuto quer mandar um abraço especial ao Lava Jato do Papai Fica na cidade de Vajota e nesse mês de dezembro você vai ganhar cartão fidelidade Você sabe como é que vai ganhar? A cada duas lavagens no seu veículo você ganha uma grátis Então se liga, é o único Lava Jato do Brasil Lava Jato do Papai na cidade de Vajota que se você lavar seu veículo duas vezes Você ganha, inclusive o Palha Tuto já mandou lavar o avião, o caminhão, o trem, o ônibus dele Então seja fiel ao Lava Jato do Papai da cidade de Vajota Um beijo, tchau!